Fala meu amigo do canal Antiflagamba! Galera, é o seguinte, torcedor do Palmeiras no meio da torcida da Mulambada, esse cara mitou meus amigos de todos os clubes. O cara simplesmente estava na arquibancada no meio da torcida da Mulambada, onde tinha milhares de torcedores do Flamengo e o cara estava com a camisa do Palmeiras sozinho lá no meio da torcida e apontando para o escudo do Palmeiras e chamando todo mundo de vice do Palmeiras. Esse cara ou ele é mito ou ele é doido meus amigos palmeirense, mas graças a Deus só tinha pessoas ali boas que em nenhum momento ali quiseram partir para violência e futebol é isso. Meus amigos, é brincadeira, é zoação, nada de querer bater, querer expulsar o cara por conta disso. Então, fique com o vídeo desse Palmeirense que alguém entregue um troféu para esse cara, porque esse cara simplesmente mitou no meio da torcida da Mulambada. Se liga no que esse cara fez, acompanhe toda a galera, se inscreva no canal Antiflagambá, comente aí bastante, divulgue esse canal para toda a galera que não gosta nem da Mulambada e nem da Gambazada, galera de todos os clubes. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra em todos os clubes que odeiam a Mulambada e os Gambá. É nóis! Vamos, Flamengo! 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 Vamos, Flamengo!